Jingle Bell, Jingle Bell. É festa aqui na Madeira? É festa, Márcia. É Natal, é festa, né? Temos bastante pronta entrega, tudo em 10 vezes sem juros, tá bem fácil comprar aqui na Madeira, né? Você imagina, sentou feio, sentou forte aí no seu sofá, quebrou o sofá nessa época do ano. Minha nossa, e agora estamos perdidos? Não! Madeira que não vai fechar, né? Não, Márcia, a gente não fecha, a gente ainda garante entrega do seu sofá pra esse ano ainda, Márcia. E olha, muita variedade em 10 vezes sem juros, são dois endereços. Esta linda e enorme loja aqui em Blumenau, na BR-470 e... Lá na Meia Praia, na BR-101, anexo a Cassal, Márcia. Muita variedade em estofados e colchões aqui na... Madeira, estofados e colchões.